Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da saga com o Real Madrid no Futebol Manager 2020. Gerardo tá chegando no canal aí, sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E deixa aquele like pra fortalecer cada vez mais. E tamo junto, bora pro vídeo, hein? Hoje temos jogos contra o Levante, Granada e Celtic pela Champions League. Bora lá, vou estar mostrando o elenco aqui, que tem muito tempo que a gente não joga. Vamos dar uma olhada. Conto o A e tal, a única contratação dessa primeira temporada, dessa primeira janela de transferência no caso, foi o Timo Werner, né? Contratamos aí o Timo Werner, do Red Bull Leipzig. Tamo junto, vamos aí, vamos dar uma avançada. Eu vou avançar aqui, quando chegar no dia do jogo eu volto, beleza? Voltamos aqui, galera, no dia do jogo aqui contra o Levante pelo Campeonato Espanhol. É... a probabilidade é da vitória da gente. É... nós tá em sexta posição na liga. E... nossa forma é excelente. Só vamos, hein? Pra cima deles é, ó. Vamos estar aqui escalando o time. Vamos aqui escalar o elenco aqui. Nós vai a campo com o Conto A no gol. Ramos e Varane na zaga. Nas laterais, Marcelo e Cavarral. Na meia central, é... Croiz e Modric. Meia armador, Isco. Nas pontas, Hazard e Bale. No ataque, Benzema. Bora pro jogo. Vai começar o jogo aí, galera. Tamo aí, vamos jogar fora de casa, hein? Contra o Levante. Vamos aqui no vestiário. Vamos colocar uma marcaçãozinha aqui nos jogadores. E lembrando aí, galera, que eu não falei aí no começo do vídeo. Tamo com uma skin nova. Tamo com a skin do Rafael Zaraki aí. O nosso parceiro do canal aí. Tamo usando a skin dele que ele postou no último vídeo. Aí eu resolvi colocar porque a minha skin tava dando muito problema no meu FM. É isso aí. Bora aqui entregar o adjunto aqui. A palestra. Beleza. Bora pro jogo, hein? Real Madrid levante pelo campeonato espanhol, hein? Só vamos. Vou aqui pedir uma concentração aqui aos jogadores. Cinco minutos, seis minutos de jogo. Primeiro lance de perigo aí. Cruzamento do cross. Cabeçada e o gol. Gol! Varane é o nome dele. Num cruzamento perfeito de cross. Vamos ver aí no replay de novo. Cruzamento do cross. Passou por todo mundo, mas não passou pelo Varane, hein? Cabeçada certeira. Pra rede. Não temos o impedimento. Vimos aí a linha. Varane abre o placar aí pro Real. Agora o lance de perigo do Levante. Uma cobrança de falta aí. Nossa, que golaço de falta, hein? Courtois. Eu acho que o Courtois falhou, hein? Falha de Courtois, eu acho, hein? Pode colocar na conta do Courtois esse gol aí. Pô, a bola foi no canto dele, mano. Como que ele me falha assim? Olha aí, ó. Ah, não, hein, Courtois. Falhou, hein, Courtois. Beleza, um a um. Os caras empataram o jogo aí. Vamos dar continuidade. Até agora meio um lance de perigo. 22 minutos. Mais um lance de perigo aí pro Levante. Levante cruzou na área. Tirou a zaga. O que que o juiz viu? Ih, ele vai ver no Vara, hein? Impossível pênalti. Ixi, pênalti pro Levante. Sérgio Ramos cometeu um pênalti. Viu no Vara aí. Pego pelo Vara. Vamos ver. Curto. Gol. Gol do Levante. De virada. Roger Martins. Faz o gol da virada. É, o Real Madrid tá se complicando aí. Os caras acabaram de fazer a virada aí no jogo. O gol de pênalti. Visto pelo Vara. Mais um lance de perigo do Levante. Real Madrid tá passando perrengo. Vamos, meu time. Vamos jogar, mano. Um jogo que parecia fácil. Tá se complicando pro Real. Beleza. Lá vem o Levante aí com o toque de bola. Morales com ela. Tocou pra trás. Afasta a zaga. Vamos, Morales. Pedimento. Mano, nós tomamos uma virada, mano. Menos de 20 minutos de jogo. Isso não pode acontecer não, mano. Jogadores do Real Madrid tá nervoso. Vamos, vamos. Botar a bola no chão que nós tem mais time. Vamos. Isco. Modric, Modric no isco. Toca no Modric de novo. Tocou no cross. Inverteu o jogo pro Marcelo. Marcelo achou bem o Hazard. Hazard cruzou. Bateu pro gol. Bezer, mano. E o goleiro fica com ela. Vamos lá. Quase 45 minutos de jogo do primeiro tempo. Vamos, Real. Vamos, Real. Vamos reagir, mano. Fim do primeiro tempo. Levante vai vencendo o jogo de virada. Vamos aqui no vestiário. Entregar a palestra aí ao técnico reserva. Vamos reagir, tio. Vamos reagir. Bora pro segundo tempo. Vamos dar uma olhada aqui nas análises. Beleza. Vamos pedir uma garra pro time. Mais um lance de perigo. Vamos dar uma olhada. Vamos. Lá vem o Levante com ela. Tocando bem a bola. Tocou. Desarmamos bem agora. Beleza. Os caras vão tocando a bola. Os caras estão com a vantagem, né? Claro que os caras vão ficar tocando. Vamos, time. Vamos, time. Vamos apertar, mano. Estamos jogando no atacar. Que isso. Ei, Marcelo. Boa, boa. Boa, Sérgio Ramos. Achou bem o Hazard. De Hazard deve estar com o cartão amarelo. Que achou bem o Benzema. Pra fazer, Benzema. Cara a cara com o goleiro. Bela defesa do goleiro. Mano, o time tem que fazer gol, velho. O time tem que fazer gol. Cruzamento. Passou por todo mundo. O Benzema vai ficar com a sobra. 70 minutos eu faço uma substituição. Porque tá complicado, hein? Desse jeito não dá. Um lance de perigo do Levante aí, ó. Cruzamento. Afasta a zaga. O Levante continua em cima. Mano. 3x1 Levante. O Roger chutou. Pegou no zagueiro. O goleiro já tinha ido no lance. Sobrou a bola pra ele. Ele fez o terceiro gol. 3x1 pro Levante, mano. Que isso, mano. Olha. Um vacilo da zaga. Só vamos dar continuidade. Vendo a linha do impedimento aí. Não teve impedimento. Simbora. Vamos fazer uma substituição aqui. Fazer uma substituição aqui, rápida. O cavarral já tá machucado. Vamos tirar o cavarral. Vamos colocar o... Colocar o militão. Tirar o... O Bale. Colocar o Rames. Vamos fazer o seguinte. Vamos inverter. Vamos colocar o Rames de armador. E o... E o Isco de... De ponta direita. Beleza. Vou dar uma chance pro... Timo Werner, né? Só vamos. Confirma. Bora pro jogo, hein? Vamos ter que tentar pelo menos um empate nesse jogo. O time dormiu. Tomou a virada e tomou o terceiro gol. Vamos. O Kroes achou bem o Hazard na ponta. Hazard vai levando. Pênalti. É pênalti, Juiz. Tem que ser pênalti. Foi na dentro da área. Vai lá consultar o VAR. Será que foi pênalti ou não? Foi consultar o VAR. Vamos ver o que o VAR vai decidir. O Havio tá olhando. Olhou o VAR e... Foi pênalti ou não? Não, não foi pênalti não. Bora. Mais um lance de perigo. Éder Militão. Tocou no Modric. Modric devoltou no Éder Militão. Éder Militão vai carregando. Devolveu no Modric. Rames Rodrigues na trave. Segunda bola na trave do time. Quando não é pra ser, não é, né, molecada? É complicado esse jogo. Um jogo que era pra nós ter ganho. Mais um lance de perigo aí pro Real. Só tem que fazer o gol. Vai tocando. Achou o Hazard. Hazard encarou a marcação. Levou. Bateu colocado. Pra fora. É, hoje não é dia do Real, hein. Dois... Tomamos... Dois gols em menos de 20 minutos e tomamos o terceiro gol. Terceiro gol aí. Uma desilusão. Fim de jogo. Perdemos o jogo que era pra ter ganho. Perdemos de 3x1. Tivemos mais finalizações. Finalizações certas foi 9. Posse de bola ficou 50x50. Fizemos mais falta. Nós tava nervoso. Nosso time tava muito nervoso. Nessa partida. E é isso, galera. O vô tá avançando aqui. Já, já voltamos. Vamos tá aqui... Nenhum vestiário. Dando uma palestra aí. Tentar motivar o time depois dessa derrota. Que não tava nos planos. Mas é assim mesmo. Já, já nós voltamos aí com... Com o próximo jogo que é contra o Granada. Voltamos, galera aí. Fizemos uma contratações aí pra... Pra nossa equipe técnica aí. Contratamos um diretor técnico. O... Acai... Quintana. Vamos dar uma olhada aqui na... Vamos tá aceitando. Né? Mostrar aqui a ficha dele, ó. Ele é diretor técnico. Tem... Dezenove... E... Quinze de negocial. Negocial, é. Beleza. O próximo é o... Sals Dias. Sals Dias. Gestor de jogadores emprestados. Ele é gestor... É um gestor de jogadores... Ele... Ele... Tá observando aí... Tá observando aí... Como que tá aí nos jogadores... Que foram emprestados. Beleza. Vamos tá aceitando. Aí, ó. Aqui tá os atributos dele. Ele tem 16 de... Apresentação... Gestão de recursos 16... Avaliação de capacidade 16... E avaliação de potencial 16. Beleza. Vai tá se... Vai tá chegando aí pro nosso... Pra nossa equipe técnica aí... Pra tá reforçando. E contratamos outro gestor... De jogadores de empréstimo também. Biel Cortez. Vou tá aceitando. Mostrar os atributos dele. Ele tem... De apresentação ele tem 16. Avaliação... Ele tem 15. Gestão de recursos 20. E avaliação de capacidade 16. E de potencial 16 também. É uma boa aquisição aí. E também... Contratamos o... Contratamos não, né? Foi bloqueada na verdade. Ele... Ele... Pode ser o treinador do sub-19. O treinador do sub-19 é o Dani... Boiatis. Vamos dar uma olhada aqui no... No treinador do... Treinador do sub-19. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui, ó. Achamos ele aqui, ó. Ó, aqui é os atributos dele. 10, 13, 11, 12, 12. Vamos dar uma olhada no... No Nico Steves. Tá mostrando aqui os atributos dele, ó. 10, 11, 13, 11, 9. Eu vou estar trocando... De treinador do sub-19. Pra estar colocando ele, beleza? Confirmei. Vai custar 300 mil pra... 300 mil pra gente. E aqui é o resumo. Parceria forte na... Na... Tem uma boa parceria aqui. Marcelo e L. Hazard. É uma das melhores parcerias. Eu também tá... Destruindo os jogadores a fazer desarme agressivo. Beleza. Já já voltamos no dia do jogo, hein, galera? Tamo junto. Voltamos no dia do jogo aí. Vamos jogar contra o Granada. Nós... A probabilidade é a gente vencer esse jogo, né? Diz a imprensa. Nós estamos em sexto. Mantemos a sexta posição. Nós temos um jogo a menos, né? Vamos fazer esse jogo. Acho que vamos completar o sétimo jogo. É... Nossa forma recente é forte. Tivemos um pequeno deslize aí contra o Levante. No jogo passado. E simbora aí. Atualmente tamo na sexta colocação. Barcelona é líder. Bora pro jogo. Vamos escolher aqui o time. Basicamente o time é esse daí. É... Courtois no gol. Ramos e Varane na zaga. Marcelo e Éder Militão na direita. Ganhando uma vaga aí porque o... O Cavaral sentiu uma lesão. Modric e Croix no meio de campo. O Bale e Hazard nas pontas. Isco armando o jogo. E Benzema no ataque. Beleza. Bora pro jogo, galera. Salvamo o meu real. Vai começar o jogo aí, galera. Fora de casa. Dois jogos fora de casa aí contra o... Tivemos o jogo contra o Levante fora de casa e agora contra o Granada, hein. Bora aí pro vestiário. Dar uma palestra aí. E bora... Colocar a marcação aí. Deixar o... O técnico reserva aí tá... Tá resolvendo. Beleza. Bora pro jogo, hein. Vamos, meu real. Tá aí os times entrando em campo. Real Madrid-Granada pela... La Liga Santander. Começa o jogo. Vou pedir já uma concentração aqui. O time não dá a mancada de novo, igual... Deu. Beleza. Já começamos a tocar bola. Veio, veio com ela. Achou bem o Kroos. Kroos no isco. Modric inverteu o jogo pro Hazard. Hazard dominou. Bateu. Desviou e... Bele. Gol. Gol. Aos 30 segundos do primeiro tempo, abrimos o placar com o Gerd Bele. Só vamos. Espero que a gente não... Não durma no ponto e dê mancada. De novo, igual contra o Levante. O Hazard tentou um chute. Pegou na zaga. Sobrou pro Bele. Bele emendou um chute de primeira. Tá lá. 1x0 Real Madrid. Mais um lance de perigo aí, ó. Marcelo. Achou bem Modric. Modric cruzou na área. Quer dizer, ele inverteu o jogo pro Militão. Militão cruzou pro Bele. Bele e o gol. Gol. O Gerd Bele faz o segundo gol. E o terceiro gol na época. Uma bela assistência do Erdem Militão aí, ó. Salvamos. Aí o Militão cruzou certinho na cabeça do Bele. O Bele acertou uma cabeçada... Fulminante. 2x0. Vamos pedir mais aí pro time. Vamos pedir mais gol. Beleza. Beleza, agora... Agora o Granada vem aí. Vem tocando a bola. Marcelo. Hazard. Hazard vai tocar. Tocou a bola. Bazeman. Modric. Modric. Risco virou. Inverteu bem a bola pro Marcelo. Marcelo vai cruzar. Tocou no Hazard. Hazard que acertou um chutaço. Gol. Gol. Eden Hazard acertou um chutaço de fora da área. Que golaço, hein? Marcelo acertou uma assistência e Hazard chutou. Que golaço. Belo gol. 3x0 em cima do Granada. O time tá bom, hein? O time tá bem. Estamos jogando bem hoje. 8 minutos de jogo e 3x0, hein? Lá vem o Real Madrid de novo. Marcelo com ela. Vai levando. Cruzou. Achou bem. Bem. Cabeceia pra fora. 12 minutos de jogo. Tô indo pra 15 minutos. Já tá 3x0, hein? Pro nosso Real, hein? Só vamos. Agora vem o Granada aí, ó. Um lance de perigo do Granada. Vico com ela. Cruzou. Passa com o perigo. Cruzamento de cross. Sérgio Ramos cabeceia pra fora. Vários lances de perigo aí acontecendo no menos de 20 minutos de jogo. 27, 28, pra 28 e até agora era mais nenhum lance. Vamos pedir pro time avançar mais um pouco. Éder Militão ganhou a bola no meio. Benzema vai levando. Cortou o zagueiro. Bateu pra fora. Lembrando que nós temos um modo carreira em live aí com Granada, né, galera? Quem tá acompanhando aí sabe da dificuldade que nós tá tendo, mas tamo ganhando uns jogos aí. Salvamos. Fim do primeiro tempo. Vamos aqui no vestiário. Vamos aqui deixar o técnico reserva da palestra. Tivemos 14 arremates. Eles tiveram 2, hein? Beleza. Vamos começar o segundo tempo. 3x0. Vamos pedir concentração. Vamos lá. Mais um lance de perigo. Os 55 minutos. Hazard com ela. Inverteu o jogo pra Modric. Modric vai carregando. Esperando a passagem do Bale. Bale passou bem na ponta direita. Acertou o cruzamento. Só que afastou o zagueiro. Recuperou o isco. Perde e ganha. Modric com ela. Agora Bale. Bale bateu pro gol. E o gol no cantinho. E o gol. É o head trick. Garrett Bale faz o terceiro na partida. Head trick, mano. Veio cotado pra ser... Pra ser dispensado do Real Madrid no começo do... No começo do ano. E agora já é uma realidade, hein? Tomando conta ali da ponta direita ali do... Do time do Real Madrid. Só vamos. Pediu a música, hein? Pediu a música no Fantástico. Vamos pedir mais. Já vão escolhendo aí, galera. Qual o... Qual música... Vocês querem aí no... No comentário aí. Pelo head trick do Bale. Bateu com o perigo. Bale de novo. Passando... Pra fora. Beleza. Vamos fazer uma substituição aqui. O time tá bem. O time tá bem. 4x0. Tamo jogando bem. Tô gostando do time. Vou tirar o B... O Bazeman que tá... Não tá jogando muito... Muito bem. Vou jogar... Colocar o time Werner. Dar umas oportunidades pro time Werner. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar o Modric. Vamos colocar o Casemiro. Dar uma rodagem aí pro Casemiro também. Tirar o Isco. Vamos tirar o Isco e colocar o Rames. É... Colocar o Rames. Jogar ali no meio. O Isco tava meio cansado. Beleza. Não tá confirmando. Bora pro jogo. Já... Mais um lance de perigo aí. Eu acho que é pro Real Madrid. Vamos ver. Casemiro. Inverteu pra Hazard. Hazard tocou bem no Casemiro. Rames. Croiz. Inverteu no B... Tocou no... Timo Werner bateu. Goleiro faz uma brilhante defesa. Escanteio pro Real. Rames na cobrança. Rebote é nosso. Croiz tocou no Rames. Rames devolveu no Croiz. Croiz achou B... Na área. B... Chutou. Pegou na zaga. Mano, os caras tão muito com... Tão muito em choque do nosso time. Tão muito com medo, mano. Oitenta e dois. Quatro a zero. Oitenta e cinco. Tamo chegando no final da partida. todo mundo jogou bem beleza, fim de jogo aí galera nós tivemos 25 arremates eles tiveram 6 no gol a gente tivemos 9 posse de bola, nós tivemos menos posse de bola mas fomos mais efetivos né fizemos 17 faltas nosso time muito faltoso tivemos 7 escanteios e quem foi o melhor em campo? quem vocês acham que foi? claro, ele Gareth Bale com a nota 9,5 fez 3 gols, pediu a música no Fantástico lembrando, deixa no comentário aí a música que vocês querem que o Bale peça no Fantástico tamo junto bora lá pro vestiário vamos dar aquela palestra motivacional pra esse cara ter ganhado beleza, vamos dar continuidade galera, já já voltamos no dia do jogo da UEFA Champions League contra o Celtic em casa salvamos voltamos no dia do jogo contra o Celtic pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa estamos atualmente, estamos líder com 3 pontos junto com o Celtic aí no grupo também temos o Paris Saint-Germain que está com 3 pontos parece que ganhou do Ganks esse aí galera, a probabilidade de vencer é nossa nós é o primeiro colocado formar recente nós está forte, eles também simbora o juiz dessa partida vai ser o Félix Zewire só vamo hein em casa bora que está escolhendo o elenco aqui beleza fiz uma escolha rápida ali, vamo ver é basicamente o time é o mesmo né o Cabarral está contundido ainda né o Éder Militão vai jogar de lateral direito na lateral esquerda é o Marcelo na zaga é Ramos e Varane Courtois goleiro no meio campo, meias centrais é Kroos e Modric no meio armador é o Isco Hazard e Bale nas pontas e Benzema de centroavante beleza bora pro jogo hein vai pra cima dele Real vai começar o jogo galera entre Real Madrid e Celtic pela UEFA Champions League no grupo D vamos jogar em casa fiquem de olho nesse jogador aqui ó Edu como que é? é Eduard Eduard é um bom jogador é um jogador bem promissor aí ó pra quem faz seus modos carreira aí ó já tá investindo nele é uma bela de uma promessa beleza vamo lá pro vestiário vamo pedir a marcação aí automática né deixar o o treinador reserva aí tá resolvendo nesse caso de marcação e aqui na palestra também beleza bora pro jogo e vai começar um grande jogo pela UEFA Champions League o primeiro contra o segundo colocado e bola rolando já temos um lance de perigo cross na cobrança pro Hazard e gol gol Eden Hazard abre o placar para o Real aos dois minutos de jogo mal começou a partida e já tá 1 a 0 para o nosso querido Real Madrid gol de escanteio uma cabeçada brilhante de Hazard beleza 8 minutos mais um lance de perigo tem que saber pra quem é vamo ver boa bom desarme Benzema Benzema roubou a bola no ataque Hazard com ela vai levando na ponta passou fácil pelo marcador cruzou na área pro Bale afasta a zaga Modric abriu na lateral pro Militão tocou no Modric de novo Militão cruzou na área afasta a zaga e agora vem os caras no contra-ataque vinha que o Varane desarmou bem boa continuamos no toque de bola Modric vai levando a bola pra linha de fundo achou bem o Marcelo Marcelo passou tocou no Hazard Hazard cruzou pro Benzema e o gol gol Benzema é o nome dele uma linda jogada do ataque do Real Madrid que isso Marcelo Marcelo toca no Hazard os caras tão adquirindo um grande entrosamento ali e o gol Benzema 2x0 Real aos 10 minutos só vamos vamos pedir mais só vamos mais um lance de perigo aí Croz na cobrança cruzou na área afastou a zaga sobrou ainda pro Benzema e o gol gol Benzema faz o seu segundo gol e o terceiro do Real em pleno Bernabéu 3x0 com 20 minutos de jogo nada que passe do Varane achou bem o Benzema ali na área 3x0 vamos ver a linha do impedimento não está impedido boa Benzema 3x0 mais um lance de perigo Éder Militão com ela vai levando achou bem Modit Modit cruzou pro Benzema cabeceia pra fora bom lance bom lance 30 minutos de jogo e 3x0 pro Real Madrid mais um lance de perigo cortou tentou sair jogando saiu jogando errado e lá vem o Celtic com ela o Celtic achou bem o Edward e cortou faz brilhante defesa vamos lá estamos indo para quase o final do primeiro tempo 45 minutos é isso aí galera fim do primeiro tempo vamos para o vestiário bora lá dar uma palestra o Benzema pareceu confuso mas beleza tranquilo bora começar o segundo tempo começa o segundo tempo vou pedir concentração aqui mais um lance de perigo aí Varane com ela achou Modit Modit tocou no Bale Bale viu bem a passagem do Eden Militão tocou no Bale Bale cruzou Hazard ajeitou para o Kroos e que golaço gol Tony Kroos faz o quarto gol do Real com uma linda assistência de Eden Hazard que jogo é esse no Bernabéu olha que passe do Hazard mano e o gol Tony Kroos 53 4 minutos até agora mais nenhum lance opa outro lance de perigo parece que é um contra-ataque do Celtic bem Varane Kroos com ela já vi a passagem do Marcelo acerta aquele cruzamento Marcelo bom cruzamento para o Benzema foi travado na hora do cruzamento e escanteio escanteio para o Real cruzamento para o Benzema nossa foi defender o goleiro que defesa do goleiro a queimar roupa mais um cruzamento vamos ver vamos ver afastou as agas sobrou no Sérgio Ramos cruzou ela quer dizer inverteu o jogo lá para o Benzema mais outro escanteio e o Real continua amassando o Celtic mano não deixa respirar um minuto cruzou na área afastou as agas rebote é nosso Sérgio Ramos Modric Sérgio Ramos e terminou o lance 63 minutos vamos pedir uma concentração aqui 67 vamos fazer aquela famosa substituição vamos lá vamos tirar vamos tirar o vamos tirar o Hazard porque ele está cansado botar o time Vernon deixa eu ver quem está mais cansado o Bale também está exausto vou colocar o Rames mas aí eu inverto coloco o Isco pela ponta direita jogo o Rames por meio e vou tirar o Tony Cross também dá um descanso para ele jogou muito colocar o Casemiro confirma bora para o jogo 4 a 0 Celtic ou 4 a 0 real em cima do Celtic 79 80 um lance de perigo aí olha o Celtic chegando passou fácil e o juiz vai marcar a pênalti certeza o juiz vai marcar a pênalti o Eder Militão certeza pênalti para o Celtic vamos o Coutoar só mais você Coutoar só mais você Coutoar 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 defendeu que linda defesa na cobrança do Eduardo bela defesa de Coutoar mas o Coutoar continua no ataque pediu concentração afastamos beleza chegando já ao final do jogo 88 minutos mais um lance de perigo Werner salvamos vamos apertar a marcação recorre para o goleiro tirou Werner dominou ela no meio de campo tocou para o Modric Modric inverteu para o Marcelo Marcelo com ela tocou no Casemiro 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 para o Werner Casemiro toque de bola Marcelo cruzamento pega na zaga vamos lá o lance continua chutou a bola Sérgio Ramos Sérgio Ramos com ela tocou no Casemiro Casemiro tocou no Modric achou bem o Isco o Isco vai levando vai encarar a marcação cruzou na área direto para o gol foi um chutamento um cruzamento misturado com com chute e que gol nossa que gol aleatório mano Isco tentou cruzar uma bola e caiu direto no gol 5 a 0 para o Real Madrid em cima do Celtic em pleno Bernabeu pela UEFA Champions League beleza estamos acréscimo é isso aí galera fim de jogo tivemos 22 finalizações 14 no gol tivemos 51% de posse de bola fizemos 14 falta fizemos menos falta que o Celtic melhor em campo foi o Benzema Benzema jogou muito bem fez 2 gols e vamos lá no vestiário daquela palestra lá os jogadores aquela palestra motivacional beleza terminar vamos dar continuidade aqui que jogo hein amigo que jogo hein que final de episódio foi esse duas goleada beleza que perdemos pro Levante de 3 a 1 foi um susto no começo do episódio mas vencemos e convencemos ganhamos o Celtic abrimos 6 pontos abrimos 3 pontos de vantagem do segundo colocado vamos aqui na caixa de correio vamos dar uma olhada aqui no grupo D vamos dar uma olhada lá no grupo D Real Madrid é líder com 6 pontos seguido de Paris Saint Germain com 3 e Celtic com 3 beleza vamos aqui ver as as mensagens Real Madrid vai receber 2 milhões e 700 euros para ter ganho né para ter ganho a partida Benzema enche o campo vamos fazer elogiar aqui o Benzema beleza e é isso galera esse foi o episódio de hoje geral que curtiu deixa aquele like se inscreva no canal ative o sininho para estar recebendo novas notificações e tamo junto e valeu e fui tchau tchau